A loja de Robux do Pedro está de volta aí com tudo automatizado, então tá mais fácil e mais rápido de comprar o seu Robux, mais barato do que no Roblox, olha só que frase maravilhosa, mais barato do que no Roblox, então corre e compra antes que acabe, mas eu acho que vai demorar um pouquinho pra acabar, mas aproveita, porque a loja tem mais de 100 mil pessoas, então pra acabar é rápido galera, então corre geral e já compra, o link tá na descrição e no comentário fixado, beleza? E na hora de comprar, não esquece de tá me indicando hein, fala que veio por mim e lá tudo certinho, é nóis, tamo junto e tem um ótimo vídeo! Galera, no vídeo de hoje eu preciso encontrar pedras secretas para poder evoluir aqui a minha espada, e essas pedras, pelo que eu li ali na descrição do jogo, a gente encontra em meteoritos, mas eu não vi nenhum meteorito por aqui, por isso que eu falo, são pedras secretas pra mim até o momento né? Então vamos nessa, estou aqui com a espada mais básica do jogo né, que é a espada iniciante, então vamos atacar aqui esse bonequinho aqui ó, que é o demônio fraco, então esse aqui é o mais fraco de todos, vamos derrotar ele logo e ver o que a gente ganha Ó, ganhamos 252 moedas, já vamos conseguir aqui um ajudante, tomara que esse ajudante ajuda a gente a derrotar rapidamente esses inimigos, pronto, consegui aqui ó, o meu ajudante, melhorias Peraí, de primeira já peguei melhorias, 5% de velocidade de balanço, no caso eu vou conseguir atacar 5% mais rápido, isso é muito bom galera ó, já ficou um pouquinho mais rápido, e aqui ó, tem um demônio fraco dourado O normal tem 50 de vida, o dourado tem 100, o dobro de vida, então vamos acabar com ele, e agora essa seta, tá falando pra mim fazer o que? Ó, tá falando pra mim conversar aqui com esse NPC né ó, que no caso ele vai me dar uma missão, e se eu não me engano, é bem dessa forma que a gente vai conseguir montarias Fazendo missões, então eu preciso derrotar 30 demônios fracos, essa é a primeira missão, depois tem outras aí né, e quando completar todas as missões Eu vou conseguir pegar montarias, mas eu quero descobrir aonde que tem meteorito, será que vai cair aí galera, do nada o meteoro do céu e a gente vai pegar umas pedrinhas dele? Vamos descobrir isso juntos ainda nesse vídeo aqui, tá bom ó, outro demônio fraco aqui, vamos que vamos Ó, DPS meu ali, o máximo que tá chegando, acho que é 12, vamos dar uma olhada aqui, se é isso mesmo ó Vou derrotar esse aqui que tem 200 de vida, só pra ver se dá bastante moedas Ó, 12 é o máximo que tá chegando ali né, pera aí, vamos vir aqui em itens, não tem nada Ó, heróis, aqui nos heróis, vamos equipar o meu amiguinho aqui ó, que ele já vai me ajudar né Pelo jeito ele vai me ajudar nos ganhos de moedas, então já tá top demais E espadas ó, já peguei mais fortinho aqui, com 20 de damage, pronto Nossa, muito mais forte ó, tá vendo, esse demônio aí com 200 de vida, não aguentou meus ataques Ó, o que tem 50 de vida ó, que é o demônio fraco, que é o que eu vou completar a quest Tá bem fraquinho agora para mim né, acabo com ele com muita facilidade, olha só Muito rápido, vamos pegar esse outro aqui também ó, pronto Galera, tamo chegando em 10, 10 barra 30, vai ficar faltando 20 ainda Para conseguir completar essa quest, beleza? Mais um, ok? Deixa eu ver alguma coisa aqui que vai tá ajudando a gente Pera aí, pacote de corvo? Eu vou ganhar um pet corvo e vou ganhar também uma espada com 11 mil damage por mil robux Vamos comprar, que aí vai me ajudar a zerar esse jogo rapidamente né ó, mil robux Porque eu tô achando que é onde a gente vai pegar as pedras para evoluir a espada né, no meteoro Vai ser na próxima área, é o que eu tô achando Eu acho que o meteoro, não sei se vai cair do céu, talvez vai estar no chão Já vai estar no chão e a gente vai precisar destruir o meteoro, quebrar ele, beleza? Então para desbloquear a próxima área, vamos ver quanto de gold aqui né, de N eu preciso Corre, 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 ó, esse efeito de correr sair fumaça é bem legal galera, já vi em vários jogos 15 mil, meu Deus do céu, 15 mil é bastante coisa ainda para mim hein Ó, 200 de vida esse aqui tem, será que eu peguei uma espada mais poderosa? Peguei né galera, de robux, mas normal eu não peguei nenhuma mais poderosa Agora essa aqui, mano que espada linda véi Olha essa aqui, espada do corvo, agora cadê o nosso amiguinho ali? Pera aí, eu peguei um pet, não era um pet? Ou era montaria? Ah, é montaria galera, é montaria, achava que era pet Mas cadê, como é que equipa? Na letra M aqui, pronto Mano, olha isso aí, o corvo é gigantão galera e corre muito rápido Bem legal, bem legal, eu jurava que seria um pet né Mas melhor ainda, eu montaria, eu achei que ia demorar muito para eu conseguir a minha primeira montaria E aqui já estou eu, ó o boss, ó o boss, 5 mil de vida Mas não sei se é o boss principal ou não, deve ter o mais forte que esse aqui de 5 mil Ali em cima, ó, achei aqui ó, 65 mil de vida Mas com essa espada galera, não tem para os inimigos, sério, ô espada poderosa Cabei ali com o inimigo que tem 65 mil de vida muito rápido E o bom, ó, que derrotando boss a gente ganha muitas moedas, né Mas o foco meu aqui é derrotar esses demônios fracos aqui Para completar as quests, então bora Então eu vou derrotar 30 deles aqui rapidinho, ó Já derrotei 18 Vamos nessa, vamos avançando Aí com certeza depois vai falar para derrotar alguns do outro mais forte Qual é o outro mais forte? Esse que tem 50 de vida O outro vai ser esse aqui, ó, de 200 de vida, né Então vai ser a próxima quest Ó, já consegui uma espadinha aqui, ó, tá vendo? Lendário, ó, 145 de damage Mas que bom que eu tenho a de Robux, né, que é bem mais forte Mas se não tivesse a de Robux, eu estaria utilizando essa daqui Que tem 145 de damage, beleza? Ó, vamos ver aqui galera, se eu consigo pegar um personagem mais poderoso Para abrir 3 de uma só vez, eu preciso de uma Game Pass aqui Mas eu acho que abrir de 1 em 1 já vai ser suficiente, vamos ver, ó De 1 em 1, vamos ver se vai vir o melhorzinho já Aí ó, já veio o melhor Esse que eu peguei agora é de quantos porcento? Vamos dar uma olhada Aqui ó, 5%, nossa, muito melhor Onde que ele tá? Aqui ó, heróis Tem como equipar 3, né Então beleza, esse aqui já dá quase o dobro Dos ganhos de moedas No level 1, porque o outro aqui, ó Já tá dando, ó, 1.10 Vamos que vamos então Ó, mais 3, mais 3 e eu concluo Essa quest, beleza? Mas não sei não se vai compensar Tá fazendo quest agora não galera Porque quest aumenta, no caso, o ganho de moedas e da montarias O bom é isso, são 5 quests, né? Agora eu preciso derrotar 5 soldados demoníacos Que são esses aqui, ó, 200 de vida, tá vendo? Ó, 200 de vida Cadê? Aqui ó, mais 1 Preciso derrotar 25 deles Então cada vez mais forte for o NPC Menos NPC a gente precisa derrotar Pra completar a quest O lado bom é esse, né? Como tem uma espada muito poderosa Eu vou completar essas quests bem rápido Ó, só que tem poucos O problema é esse Tem poucos NPC aí Com 200 de vida Ó, derrotei todos dessa área Aí eu tenho que subir aqui pra cima Para encontrar mais deles Ah, só que aqui em cima a gente encontra um monte, né? Que é o 200 de vida O bom é isso Que aqui em cima a gente encontra um monte Então continua aí, ó Rapidamente completando a quest Bora, bora, bora Mas vamos fazer o seguinte Eu vou ignorar a quest, galera Porque a quest eu queria fazer Só para pegar montaria Lógico, aumentar os ganhos de moedas É muito importante Só que como eu tenho um Robux Eu vou comprar coisas Para aumentar o meu ganho Então eu não vou focar em quest agora não Porque senão eu não vou zerar esse jogo nunca, beleza? Tá aqui, ó Montaria top Espada top Agora vamos derrotar aqui o boss Que aí sim eu vou ganhar dinheiro de verdade E para desbloquear logo essa próxima área Que é 15 mil de dinheiro, né, ó Então eu vou arrotar num boss A gente consegue muito dinheiro aí, ó Já posso liberar a próxima área Então vamos avançar logo E ver se já podemos pegar um meteoro Alguma coisa Ó, tem um boss aqui na frente também Pera aí, tem um dobro de ganhos? Que aí sim vai ser muito incrível Vamos descer aqui para baixo, ó Cadê o dobro de ganhos? Não tem É, não tem o dobro de ganhos Mas eu posso equipar duas espadas Ou se não colocar companheiros extra Mas vamos descer aqui para baixo Que eu vou encontrar alguma outra coisa Tipo, ó Tem aqui o nosso amiguinho aqui, ó Um ajudante que dá 4,5 a mais de ganhos Mas temos boost, né? Vamos comprar então uma hora do dobro de dinheiro Uma hora do dobro de dinheiro Não temos gamepads do dobro Mas temos pelo menos o boost de dobro Vou comprar aqui também, ó O dobro de sorte por uma hora Que aí tem mais chance de conseguir Os personagens mais fortes, né? E pegar isso aqui que dá 4,5 a mais aí de ganhos Galera, agora eu zero esse jogo E vamos logo descobrir os segredos Para evoluir as espadas aí, tá? Eu preciso saber como que evolui, ó Acabei com esse boss aqui Que deu bastante moedas também Só que o outro lá de cima é muito mais forte, né? Tem muito mais vida e dá muito mais moedas 15 mil Bora, desbloqueando aqui a próxima área Vamos ver quantas áreas tem para zerar esse jogo, ó Ih, tem que comprar o teleporte aqui Vamos comprar rapidinho, ó 89 Robux E agora eu consigo teleportar, ó Pronto, falta então 3 áreas para desbloquear Não é muita coisa não Então dá pra desbloquear de boa Será que essa espada ainda é forte para essa área aqui? Vamos ver se é forte pra essa área Porque pra outra área vocês viram que a espada é muito poderosa Eu acho que pra essa área aqui também vai ser muito poderosa 250 mil de vida o Barba Negra aqui, né? E conseguimos derrotar ele até aqui bem rápido Tem como acelerar aqui o ataque? Vamos ver, ó Pera aí, eu não equipei aqui, né, ó Eu não equipei aqui o herói Nosso amigo ali mais forte, ó 4,5 a mais de ganhos Espadas, ó Tem outra aqui com 500 de damage Se eu quiser eu posso equipar ela, hein? Se eu quiser eu posso equipar ela aí Equipar duas Mas por enquanto eu vou ficar só com essa mesmo Ih, peguei uma espada aqui mais forte ainda, ó 600 damage, muito bom E foi uma espada que pelo jeito aqui que eu tô vendo Eu acho que tem haki, hein? Deve ter haki Ok, vamos avançar, galera Quanto que é para desbloquear a próxima área? 250 mil? Ó, louco, já vou desbloquear Galera do céu, sério Esse pacote do corvo aqui É muita apelação É muita apelação Zero jogo rapidão Ó, até rimou Muita apelação, zero jogo rapidão Vai acabando novamente com o boss Vou poder já liberar essa próxima área aí Só que esse boss vocês viram que já demorou um pouco mais Para não morrer Então o próximo boss com certeza vai ser bem forte Bem forte mesmo Ó, vamos avançando Corre, corre, corre Comprei, pronto Falta duas áreas Para zerar esse lindo jogo, galera Agora vamos descobrir Pera aí Esse aqui, Copier Shinobi Ah, esse aqui no caso É, no caso ali, galera É o nosso amigo aqui O Kakashi E ele vai dar a nós quests, né? Só que como eu falei Não, vou focar em quests, não Eu quero saber Como que evolui as espadas Aqui, ó, né? Vamos encostar aqui Para ver se acontece alguma coisa Não aconteceu nada Não aconteceu nada É Para evoluir espadas Pelo que eu sei, galerinha É só vir aqui, ó E apertar em evoluir Tem que ter cinco espadas iguais, né? Ó lá, já consegui ali Uma marretão aqui, galera De 1.300 de força Logo, logo Eu vou conseguir uma arma Melhor do que essa arma do Corvo aqui Galera, esse aqui nem é o boss principal E tá demorando muito para morrer Ele tem 500 mil de vida Esse aqui não é o boss principal, não O boss principal vai ser o Madara Que tá lá em cima, ó Deve ter um milhão de vida para mais Já vai ser forte para mim, hein? Mesmo assim, para um boss Estamos conseguindo derrotar bem rápido Vai, Orochimaru Morre logo Toma essa É isso Vamos avançar então Para o boss Madara E acabar com ele De uma vez por todas, né? Ó, toma Vamos ver a vida dele 2 milhões e meio Meu Deus do céu Não Vou ficar o dia inteiro aqui Batendo nele Peraí Tem aqui, ó O balanço automático Vai ficar clicando sozinho Isso ajuda muito Isso ajuda muito Sabe o que eu vou fazer? Já tenho ali a espada do Corvo, né? Já foi comprada o pacote Tem uma outra espada Bem poderosa E eu posso estar comprando Para equipar junto com a espada do Corvo Que no caso Essa espada aqui, ó Tá vendo? De fogo 17 mil Vou comprar agora Mil Robux, ó E vamos pra cima, hein? Tem ali já O ataque automático ali embaixo Só me esperando Para ativar Vai dar erro a espada? Travou, galera Será que vai dar erro? Não Deu certo Ok Vamos lá agora Equipar essa outra espada também, ó Equipei Não, peraí Equipar duplo Por que que não tá querendo Equipar duplo? Eu posso equipar duas espadas? Ah, duas espadas iguais Ah, entendi, galera Fica duas espadas iguais Então eu vou equipar essa aqui 17 mil Que é mais forte do que a do Corvo, né? Aí, ó Duas espadonas Mano, muito top Vamos ver a do Corvo Para combinar com a do Corvo, né? Com o Corvo aí, ó Ó, mano Muito bom, véi Espadas duplas Eu achei que era para equipar duas espadas, né? Diferente Mas é a mesma espada Só que fica dupla Então dá o dobro de ataque, ó 34 mil 34 mil Em vez de ser 17 mil 34 mil Vou acabar com o Madara bem rápido até Por ter, tipo, 2 milhões e meio de vida Vou conseguir acabar com ele bem rápido, né? Vamos, vamos, vamos Ó, e o ajudantezinho aí que dá mais ganhos para mim É o Garp, né? Que é o avô ali do... Do Luffy, Luffy Ó lá, ó Tá level 5 já Tá bem forte Vamos ver aqui, ó Heróis Ó lá, 4 e meio ainda de ganhos Oxi, o bom level Achei que ia ficar mais forte, né? Aumentar os ganhos Galera O meu dano está chegando em 85 mil ali DPS, velho 85 mil, ó Vou deixar para atacar automático aqui Pronto É, ó Atacando automático Aí não precisa ficar clicando E é isso Só chegar, ó Encostar neles E consigo acabar com eles E já era 1 milhão e meio quase aqui de dinheiro Será que eu já posso desbloquear a próxima área? Só que, galera Até agora eu não consegui descobrir 15 milhões? Meu Deus Bem caro, hein? 15 milhões para liberar a próxima área Então, pelo jeito Eu preciso de uns personagens melhores aqui Vamos ver se eu consigo pegar, ó Descendo aqui embaixo Tem algum? Tem como pegar algum? Tem? Tem como pegar de Robux Vamos ver se o de Robux é bom Se for bom Vai ajudar, né? Vai ser bom É isso Se for bom, vai ser bom 159 Robux Tomara que seja melhor que o Garp Vamos ver aí se é melhor que ele, ó Vai Melhor do que o nosso amigo Garp Ó, veio o Minato Vamos ver se o Minato é bom Minato Não me decepciona, rapaz Ó, 4.70 Ó, é um pouquinho melhor do que o Garp Beleza Eu posso equipar 3 Então eu vou pegar mais um de Robux Que aí eu vou ficar com 3 personagens bons 3 personagens aumentando os meus ganhos Aí eu vou lá pra cima do Madara Vamos ver se respawnou É, respawnou Vamos pra cima dele E vamos farmar um pouco mais aí Ó, peguei o Neiji De ajudante É bom, será? Vamos ver Olha ele aqui, ó 3.60 É, não é muito bom Mas já fica nos 3 aqui melhores equipados, né É isso Vamos lá Já vou conseguir farmar muito mais Mas galera Falta só 2 áreas para desbloquear Por isso tá caro desse jeito aí 15 milhões De moedas para a próxima área Vamos que vamos Temos aqui o VIP do jogo Que dá alguns benefícios Vamos subir aqui Pera aí Tem como comprar gold? É, mas não compensa Vai compensar não Pra desbloquear a próxima área Eu vou ter que comprar Isso aqui, ó De 600 Robux Ou senão, olha, ó Mil e pouco Deixa quieto Deixa quieto Não vai compensar não, galera Gastar Robux à toa Também é loucura Tem que gastar com o que realmente Vai deixar a gente forte aqui no jogo O VIP, ó Dá 20% de desconto Pra comprar novos personagens Ficar 20% mais barato Então é muito bom E companheiro VIP Quem que é o companheiro VIP? Cadê ele aqui, ó VIP? É o meu próprio personagem Ele é o melhor de todos no momento, né? Ó 5 vezes mais de ganhos de moedas É o melhor de todos no momento Então tá bom demais Já tô enterrando aqui 5 milhões de moedas E eu preciso de 15 milhões É só ficar toda vez derrotando aqui o Madara Que a gente consegue Aí, ó Galera ganhei 4 milhões nele Mano 4 milhões É bastante coisa? Pô, se eu ganhar Tipo, mais uma vez assim Já vou conseguir quase o dinheiro Desbloquear a próxima área Eu acabei de ler novamente aqui, galera Só pra ter certeza, né? Descrição do jogo Eu li E tá falando que eu preciso destruir cometas Para pegar shards Fragmentos, né? Para melhorar as espadas Mas aonde que tá Aonde que tá esses cometas? Eu não vi ainda Então, quando eu encontrar Eu mostro pra vocês Talvez vai ser na penúltima área Ou só na última área Ó, tem aqui uma roleta, ó E eu vi que tem algumas pedras, galera Essas pedras eu acho que a gente pega nos cometas, né? Ali, ó Tem uma pedra ali redonda E tem... Olha, ó Vou pegar pedra Peguei 50 Olha, esse tilhaço comum Tá vendo, ó Esses estilhaços aí Esses fragmentos, né? Shards A gente pega nos cometas Mas eu não sei aonde pegar os cometas Essas pedras aqui no chão, ó Essas pedras aqui Ó, não, né? Não tem como atacar essas pedras É, eu tenho certeza que os cometas Vai ser algo que a gente vai conseguir perceber Que é um cometa, né? Eu acho que eu vou encontrar Chegando na penúltima Ou na última área Beleza? Acabei de descobrir Aonde que caiu o cometa É aleatório, galera Acabou de cair agora Na cidade de Hiro Academy Que no caso Vamos ver que cidade que tá aqui, ó Vai ser a última Caiu na última cidade Então eu preciso desbloquear logo Porque talvez pode ter Uma contagem regressiva Até que o meteoro suma Se for permanente Vai ser bom Porque ele vai ficar lá Até eu conseguir desbloquear Vamos ver quanto que custa A próxima área Porque eu preciso pegar logo Esse cometa Será que vai ser Dessa seguinte Dessa forma, galera? Vai cair, tipo Só na última área Ou talvez caia Nas outras também Mas eu acho que vai ser Só na última área Que vai ter Onde a gente evolui, né? Porque eu não vi nada aqui Onde a gente coloca Esses fragmentos Pra melhorar e tudo mais Ó, 100 milhões Eu preciso de 100 milhões Para a próxima área Quem que é o mais forte aqui? Ó, o boss Eu acho que esse aqui, ó O céu, né? Que tem 10 milhões de HP Com certeza ele vai ser O mais poderoso Então vamos acabar com ele E vamos ver se chegamos logo Nos 100 milhões de moedas Porque eu tô ansioso Para ver como é que é esse cometa Eu tô ansioso Para ver como que vai ser As pedrinhas que eu vou pegar E se vai ser na última área mesmo Que vai ter A melhoria da espada, né? Porque, galera Olhando por aqui Eu não vi nada, assim, tipo Só isso aqui, ó De evoluir Isso aqui não tem nada a ver Com os fragmentos, tá, galera? Isso aqui é evoluir E você precisa de 5 espadas iguais Vamos ver se eu tenho algumas Que são iguais aqui, ó 3 Dessa aqui, ó Não Tem nenhuma que eu tenho 5 Essa aqui eu tenho 5, ó Evoluir, vamos Aí, evoluir Tá vendo? Não precisa de chard De pedrinha nenhuma Para estar evoluindo Essa espadinha aqui, ó Tá vendo? Mas aí, galera Eu quero ver como que funciona Esses chards aí Peraí Peguei uma espada aqui Boa Nossa Peguei uma espada azul aqui, ó Que tem 9500 de dano Galera Logo, logo Eu vou conseguir espadas melhores Do que essas de Robux Aqui, ó Peguei uma aqui, ó De 13500, ó 3 estrela, tá vendo, ó E é raro, né? Espada rara 13500 de dano Já é melhor do que a espada do Corvo Que é de Robux Logo, logo Essa espada aqui Que eu tenho de Robux também Não vai ser mais forte não, hein? Meu Deus do céu Aqui tá demorando pra morrer Tá demorando pra morrer Mas vamos acabar com ele Coisas que vai ajudar a gente É aumentar a velocidade aí Do ataque Que no caso Vai ser aqui nas melhorias Precisa derrotar inimigos Tá vendo? Derrotando 250 inimigos Vou aumentar 10% aí De velocidade Aí mais 10% Derrotando 800 inimigos E assim vai Beleza? Então derrote inimigos Lógico O boss Só atrasa a gente Na questão de melhorias Tem que pegar os inimigos mais fracos Que aí a gente derrota Com apenas um golpe E rapidamente Vamos derrotando vários inimigos E conseguindo essas melhorias aí Porque cada 10% Galera O 15% aí De velocidade Aumenta muito A velocidade do ataque E aí a gente consegue Dar mais dano Aumenta até o DPS ali, né? Como conseguimos Atacar mais rápido Vamos ver Como que é Esse meteoro Porque eu consegui Aqui mais do que 100 milhões de dinheiro Olha só, galera Cadê o meteoro? Cadê? 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 Então procura dele já Vai tá ali pra cima Eu acho Olha lá Olha o meteoro Tá saindo fumaça Tá saindo fumaça Tá bem aqui no meio Tem até um vilão Aqui, ó Ok Destrua cometas Para obter fragmentos raros Então é esse cometa aqui Que a gente tem que derrotar Mas galera Ele tem 750 milhões de vida Até derrotar esse cometa E conseguir pegar O que tem dentro dele Vai demorar um tempinho aqui, hein? Vai demorar um tempinho Vamos lá, ó Meu Deus Vai demorar até demais, galera Vai demorar muito Eu preciso de espadas melhores Então vamos fazer o seguinte Vou derrotar os inimigos aqui Pra pegar uma espada boa Que seja melhor que essa minha Que aí sim eu vou conseguir Derrotar esse cometa mais rápido Galera, o jogo acabou caindo E eu não derrotei O meteoro, né? De 700 milhões de vida Mas olha só o que eu fiz Tava derrotando esse boss aqui E eu consegui uma espada Muito poderosa 130 mil de damage, galera É muito forte Cês viram que eu tava com a espada aqui De robux Com 17 mil damage Tô com uma agora de 130 mil E como é duplo, né? Por conta da Game Pass 260 mil de ataque por vez O DPS Tava ultrapassando 600 mil Tá doido Tá muito forte, galera E esse aqui é o boss mais poderoso E eu tô conseguindo derrotar ele Até que rápido Ó, o último meteoro Que apareceu Apareceu nesse tal De Shinobi Ville Que no caso vai ser ali, né? A área de Naruto Então tô indo lá agora Tá? Porque teve um meteoro Que eu já derrotei Na área de Dragon Ball Olha só os itens Que eu ganhei 50 pedras desse aqui Ah não, acho que essas pedras Têm ganhado algumas já, né? Essas pedrinhas verdes Eu não tinha ganhado ainda Então, ó, 36 dessas pedras verdes Mas eu não sei aonde que usa Essas pedras aqui, galera Pra evoluir as espadas Eu não sei se tá disponível ainda Talvez vai ser na próxima atualização Mas vou dar uma pesquisada boa aqui Pra ver, tá bom? Ó, pronto Indo para o mundo de Naruto Que é onde eu vou estar conseguindo aqui, galera Destruir outro meteoro Olha, ele tá bem aqui na esquerda Vamos lá, vamos lá Não, com essa espada aqui agora Eu vou acabar com esse meteoro muito rápido E aí o meteoro vai ficando cada vez mais forte Dependendo da área Na última área, vocês viram lá 700 milhões de vida Ó, peguei aqui Pronto, todas as pedrinhas E agora, ó 75 dessas pedrinhas verdes Meu Deus Bastante pedrinhas já Mas eu nem sei nem quantas que eu preciso Para evoluir a espada, né? Mas eu vou procurar aqui Se tem como evoluir já Belezinha? Vamos fazer o seguinte, então Tem que esperar aparecer outro meteoro Eu quero que apareça da última área Porque ele tem 700 milhões de vida Vai demorar pra morrer Mas vai dar muitas pedras Muitas recompensas Às vezes Eu sou um pouco lerdo Galera Bem no começo Tem aqui a máquina Artigo Brilhante Que é onde a gente coloca a espada que quer E as pedras Como minha pedra é verde Só vai evoluir espada verde Eu acho que vai ser bem isso mesmo Quer ver? Vou colocar azul, ó Não vai Porque precisa de pedra azul Mas verde já é bem forte Mas galera A minha espada ali A mais poderosa ali 130 mil Ela é uma espada Quase secreta Ela é mítica Se eu não me engano Aí tem a secreta Que eu ainda não peguei, né Que é bem difícil Mas olha aqui A verde de 46 mil Ó E tem uma estrela, né Ó, eu coloquei Gasto 15 pedras E ela vai aumentar de 46 mil Para 93 mil Galera É tipo quase o dobro Faltou um pouquinho Pra ser o dobro da força Então se eu consigo aqui As pedrinhas, galera Ó Que é mais difícil de pegar Que é pra essa espada aqui, ó Cinco pedrinhas dessa vermelha aqui Eu consigo deixar, ó 260 mil De damage O dobro É absurdo, véi Então eu preciso dessas pedrinhas vermelhas Mas não sei se eu vou conseguir não, hein Apareceu aqui de novo, ó No mundo de Dragon Ball, né Ó O nosso meteoro Vamos ver que pedrinhas que eu vou ganhar Se vai ser verde de novo Se eu consigo ganhar as pedrinhas vermelhas É porque, galera, ó Se eu transformar essa espada aqui E evoluir ela com aquelas pedras verdes Ela vai dar nem 100 mil de força E essa espada minha aqui, mythical Tem 130 mil Então é bem mais forte Só compensa pra mim evoluir Essa espada aí, né Que é mais forte Só que as pedrinhas não vêm nunca Ó lá o meteoro lá, ó Meteoro tá bem ali na frente Vamos ver se eu consigo quebrar ele rapidamente Eu acho que eu vou quebrar, hein Que nesse mundo o meteoro também não é muito forte não, ó Ele tem 25 milhões de HP, ó Mais fraco que o boss do último mundo Então vai ser algo rápido E que eu consiga pegar os fragmentos vermelhos Pra evoluir minha espada mais poderosa Galera, eu tô achando que esse meteoro aqui, ó De 750 milhões de vida Da última área Vai ter as pedras vermelhas Vamos torcer que sim, galera Porque tem muita vida E o jogo não ia entregar tão fácil assim Essas pedras vermelhas E, ó Tô aqui, galera No top 79 de moeda Aqui, ó Top 79 de N Nossa, véi Top 79 já Mas também, né Tô com 7 bilhões de N E eu vou aumentar ainda mais E, ó Vai demorar um pouquinho Pra me derrotar esse meteoro aqui Mas quando derrotar Vamos ver se eu vou ganhar as pedrinhas vermelhas Porque eu já derrotei um monte de meteoro, galera Sério Ó o tanto de pedrinha que eu já tenho aqui, ó 162 da verde Mas eu quero a vermelha E eu acho Eu acho que a gente vai pegar nesse meteoro aqui Já que é tão forte assim, né Galera, eu desisto do meteoro da última área Ele demora muito pra quebrar E toda hora o jogo tá sendo atualizado Alguma coisa tá acontecendo Que toda hora eu tô caindo Aí agora, no caso, o meteoro apareceu Em Shinobi Ville de novo Galera, eu não tô com sorte com esse meteoro de 700 milhões, não Toda vez que eu tô quebrando ele Acontece alguma coisa Ou cair a internet Ou cair o jogo Sei lá Só sei que eu não consigo quebrar de jeito nenhum E é agora, ó O jogo foi atualizado E eu caí aqui no servidor Com outras pessoas, ó Tá todo mundo quebrando meteoro Aí eu nem consegui quebrar E nem ganhei minhas pedras ainda Ô louco Mas é isso então, galerinha Se quiser uma parte 2 Eu posso depois pegar outros meteoros E pegar as pedrinhas vermelhas Para levar essa espada aqui, ó Que ela é quase a mais forte Só tem uma mais forte que ela Que é a secreta lá Da última área, né E essa espada aqui É da última área também Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó, ela é essa aqui, ó Espada estilhaçada E tem uma outra aqui secreta Que é melhor que ela Mas é bem difícil de pegar Se quiser uma continuação desse vídeo Deixa aí nos comentários Que aí eu posso trazer Melhorando essa espada aqui Ou pegando a espada secreta Então é isso É nóis Tamo junto Muito obrigado O link do jogo Tá na descrição No comentário fixado E também a loja de Robux Do Pedro Que já está de volta Tá aí também Na descrição No comentário fixado Clica Vai lá Pega Robux barato É nóis Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Falou Pega Robux barato Pega Robux barato